Cris, traz a câmera aqui pra mim, traz o celular aqui pra mim. Que aí agora eu vou levar lá pra Elaine, pra ela fazer uma pergunta, ó. Já vou pegar aqui o celular, ó. Já vou trazer aqui. Olho no olho sempre, porque aqui o programa é assim, a intimidade com vocês. A gente quer que vocês participem. Por sinal, manda sua pergunta no chat. Você que tá no YouTube. Elaine. Deputado, boa tarde. Vou falar aqui como legítima, porque eu sou uma mulher cis. Então, primeiro, eu só queria dizer ao senhor que a sua fala começou errada. Porque não é um homem que se sente mulher. Uma mulher trans é uma mulher que só não tem os mesmos aspectos biológicos... Quase que caiu. ...de uma mulher cis. Mas ela é uma mulher. Então, ela não tá competindo comigo. Ela tá ocupando o mesmo espaço que o meu e de direito, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar pro senhor. Depois disso, eu queria convidar o senhor pra conhecer melhor as pautas sobre a questão dos intergêneros, transgêneros, pra que o senhor possa falar com um pouco mais de profundidade e não só lacrar. Porque o senhor mesmo iniciou dizendo que não precisa de seguidores. Depois, na sequência, o senhor disse que eu ganhei 350 seguidores. Eu acho que o senhor ganhou 350 pessoas que não sabem. 350 mil. 350 mil. O senhor não sabe? Essas 350 mil pessoas precisam do senhor pra esclarecer a elas? Essas 350 mil precisam de pessoas como o senhor pra esclarecer a elas que as pessoas trans têm problemas no mercado de trabalho. Essas pessoas se matam com depressão. Existe muito desconhecimento da pauta. E eu vou pedir pro senhor. Porque o senhor tem 26 anos, né? O senhor traz inovação pro parlamento. O senhor é a nossa esperança. Então, eu vou pedir humildemente que o senhor me prometa que vai estudar melhor sobre a pauta. E pra além disso... Elaine... Não, só um minutinho. Eu não fiz a minha pergunta. A pergunta, a pergunta. Pra além disso, eu queria... Já que o senhor tocou no aspecto do esporte, eu queria perguntar pro senhor. O senhor acha mesmo que um homem vai trocar de sexo pra lacrar no esporte? Como o senhor tentou lacrar mudando pra Nicole com aquela peruca ridícula no Congresso? Nossa, meu Deus. Tá. Elaine, vou te devolver uma pergunta e depois vou te responder. Não, era ridícula. Pra além disso, o senhor ficou péssimo de Nicole, viu? A cara do ovelha. Me defina... Eu acho que você tá com inveja no meu cabelo. Defina, por gentileza... Não, obrigada. O que é mulher, Elaine? Defina, por gentileza, o que é mulher. Com 26 anos, eu acho que eu vou pedir pro senhor parar a live e perguntar pro seu pai e pra sua mãe. Elaine, Elaine, a gente tá no programa aqui de amor. O senhor não sabe o que é uma mulher? Eu estou te fazendo... Eu estou te perguntando. Quando a gente pergunta... O senhor quer que eu dê uma aula de biologia pro senhor? De ciência? Não, eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva. Não, eu sei o que é uma mulher. Eu sei o que é uma mulher cis e uma trans. Não, pergunta o senhor. O entrevistado aqui é o senhor, não sou eu. Elaine... Senão eu faço... Se você quer me entrevistar, a gente começa agora. Eu tô achando... Olha, eu acho... Assim, suspeita. Que você não quer definir mulher. Porque caso contrário... Eu defino. Você vai entrar em coelhante. Não, senhor. Eu defino. Mulher é o sexo frágil. Mulher é aquela que tem dupla jornada de trabalho. Mulher é o que a gente se sente. O senhor não conhece o que é identidade de gênero. E eu posso falar com muito... Elaine, por gentileza. Defina pra mim o que é mulher. Eu sou mestre em direito. E a minha dissertação é nessa área. Então, se o senhor começar o debate por aí... Aí é que eu gosto. É aí que eu vou adorar. Elaine, eu acho que o senhor pessoal tá entrando... Eu acredito no que tá acontecendo aqui. Você quer uma... Eu estou te perguntando, Elaine. Eu já falei demais. Elaine. Ela perguntou pra Elaine. Elaine, você vira. Mulher... Elaine, define o que é mulher. Diga o seguinte, fala lá. Mulher é... Vai, vai pra mim. A gente tá te esperando. Mulher é qualquer pessoa que quiser ser mulher. Inclusive, um homem que... Ah, então tá bom, então. Não é que ele acorda falando... Ah, hoje eu vou lacrar. Vou sair de mulher. Eu acho que o senhor tá confundido com o travesti que faz isso. Ele é homem e se... O homem tem a capacidade de menstruar, Elaine? Ah, por favor. Aí o senhor tá sendo baixo demais. Aí eu não vou nem continuar. Eu tô sendo baixo... A verdade ela te ofende? O senhor tá sendo baixo. O senhor tá sendo baixo e preconceituoso. O homem consegue menstruar, Elaine? E uma mulher? E uma mulher que vira homem? Elaine, Elaine, qual que é a base cromossômica? O senhor não sabe o que sofre a família de um transgênero. O senhor não sabe o que sofre um pai e uma mãe. Elaine, você está usando... Você está usando de narrativas pra fugir da pergunta. A pessoa nasce no corpo errado. Não estou fugindo, Nicolas. Você não vai conseguir lacrar comigo, amor. Ele consegue gerar uma vida? Eu estou te perguntando. Não tô querendo uma cara nenhuma. Eu tô te perguntando. Só responde a pergunta. Eu acho que o senhor pretende ser pai, né? Um homem, um homem consegue gerar uma vida ultra-iterina? E a mulher estéria, então? Ela não é mulher? Porque ela não consegue gerar uma vida? Elaine, eu não tô tratando de exceções. Falta perigosa, né? Eu não estou tratando de exceções. Eu estou te perguntando. Um homem consegue menstruar? Um homem tem a mesma quantidade de produção de testosterona? Mas pra você, é claro que eu estou sendo preconceituoso. Eu sou mulher e eu posso falar com legitimidade. É preconceituoso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Por que você me diz que eu sou homem? Não, não sei. Eu não te conheço pessoalmente, então não sei. É claro, mas é muito claro que você não sabe de nada. Tem muita gente como o senhor que tem medo, né? De assumir. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. E se eu assumir, seria algo negativo? Não tô entendendo se tá sendo transfóbico? Não, por favor. Aliás, vamos lá. Vai ser muito bem-vindo como transgênera. Oi, Elaine, deixa eu te falar uma coisa. É impressionante quando uma pessoa, primeiro, né? Você utilizou aí a questão de idade. Você não respondeu a minha pergunta e você tá me interrompendo. Não, mas o entrevistado é o senhor. A grande questão é a seguinte. Então deixa eu falar. Então deixa eu falar. Então, obrigado. Deixa eu falar. A grande questão é a seguinte. Eu estudo a respeito disso. Inclusive o Matt Walsh, ele tem um documentário muito interessante com relação a o que é uma mulher. E mais uma vez aqui, é uma pergunta tão simples, né? Que deve ser respondida. Olha, uma mulher é aquela que possui um útero, que consegue ali ter as mesmas produções de progesterona. Uma diferença, por exemplo, biológica. A garganta, por exemplo, do homem, ela é 40% em média maior do que a da mulher. Por exemplo, uma nadadora, ela tem uma capacidade de respirar e o homem tem diferente o que dá a condição de levar oxigênio para as demais células. E por isso mesmo a Lia Thomas, né? Que se transformou ali em uma mulher trans. Ela conseguiu obter um desempenho melhor do que as demais nadadoras ali. Então, o que acontece? É impressionante como o seu princípio é, aquilo que eu me sinto, eu me torno. Esse é o seu princípio. Aquilo que eu me sinto, eu me torno. E você ignora completamente a própria ciência. Porque a ordem cromossômica, por exemplo, de um homem XY, ele não consegue alterar magicamente... Não, mas aí o senhor está falando para a parte do esporte só? O senhor está falando só para a parte do esporte? Continuando aqui, porque eu sou entrevistado, né? Continuando, eu acredito que a gente tenha que ter uma sinceridade como adultos de buscar o que é verdade. Infelizmente, hoje, por exemplo, nós tivemos em São Paulo 280 crianças que fizeram ali transição de gênero. E não se é discutido as consequências de tudo isso. Por exemplo, você tem ali crianças de 4 a 12 anos, dessas 280, 100 crianças de 4... Deputado, você é fake news. Isso saiu na Globo. Então, você processa ela, então, por gentileza. Eu não, mas eu espero que o senhor agora faça uma... Isso é uma Globo, Elayne. ...comparte as fake news, por favor. Isso saiu na Globo. É só pegar o seu celular. Deputado, não está na legislação, não pode fazer necessidade. Eu vou continuar aqui, então. Ela, infelizmente, não teve acesso às informações. Se vocês quiserem, a produção ia... É só jogar... É só jogar... É só jogar aí, produção. Se vocês conseguirem fazer isso, é só jogar... Houve lá na USP a mudança ali... Não é essa a história, deputado. Não foi isso, não. Isso, a Globo... Escuta. A Globo não disse isso. A Globo não disse isso. Você quer explicar sobre a USP? Tá bom, eu vou continuar aqui, então. E aí eu finalizo pra poder a gente continuar. É, Nicolás, você termina e aí o Pavinato faz esse contraponto. Perfeito. Eu acredito que a minha... O que realmente gerou aí uma indignação por parte da esquerda... É que quando, por exemplo, você tem a... A negação da realidade em prol de uma ideologia... Você gera injustiças muito grandes. Então você tem vários casos, como eu disse, da Lia Thomas... Você tem, por exemplo, no vôlei... Você tem no basquete... Homens... No MMA, por exemplo... Que a primeira estreia da mulher... Ela quebrou o crânio da outra... Uma mulher trans, né? Quebrou o crânio ali da outra mulher... E a gente vê que isso abre brechas pra vários perigos... Como, por exemplo... Você meramente se sentir ali uma mulher... E entrar dentro do banheiro de uma mulher... E cometer ali algum assédio sexual... Como nós vamos fazer, por exemplo, nos concursos públicos... De segurança pública, por exemplo... Quando as atividades ali de admissão... São diferentes de homens pra mulheres... E aí agora nós vamos ter que simplesmente também aceitar... Homens biológicos se sentindo mulheres... Simplesmente porque o desejo agora... Ele se torna um imperativo... Pra você gerar uma lei... Pra você gerar um dever para o outro... Então, daqui a 200 anos... Quando pegar lá o osso lá de alguém... Vai aparecer XX ou XY... E no momento do meu discurso... Eu ia impedir as pessoas da sua opção sexual... Você pode ser trans... Pode ser bi... Pode ser não binário... Isso não me importa... Você tem essa sua liberdade... Mas a partir do momento que isso passa... Não ser uma aceitação... Mas sim uma imposição... Vocês estão querendo com que todos se curvem... Perante, inclusive, a uma minoria... Porque a maioria do Brasil não concorda... Com um homem biológico... Entrando dentro, por exemplo... De um vestiário feminino... Essa foi a minha crítica... O que passa disso é histeria e narrativa... O que passa... O que passa a ser...